Toda modificação que a gente faz no treino, ela tem uma fase super aguda, que o seu físico dá uma melhorada, e aí ele tem uma fase aguda, o seu físico ele dá uma piorada, e ele tem uma fase tardia, onde o seu físico estabiliza. Quantos tempos de cardio e em qual velocidade para preservar a massa muscular e queimar gordura? Às vezes depende do seu condicionamento, quanto mais condicionado você estiver, mais intenso você consegue fazer esse cardio, e mais num cardio intenso você consegue preservar a sua musculatura. O que a gente fala? Que quando você calcula o que você vai fazer de cardio, você está olhando o seu físico a longo prazo. Então como você quer estar daqui a um ano? Por quê? Quando você começa a fazer cardio, o teu físico ele dá uma, como o carioca gosta de falar, ele dá uma churriada, ele dá uma judiadinha, mas no longo prazo, no longo termo, se você continua mantendo aquele estímulo, o teu físico ele vai se ajustando, ele vai se adaptando, você vai ganhando capacidade física, inclusive é o que te permite ganhar mais capacidade física do que você tinha. Isso é uma das coisas que explica, por exemplo, porque quem tem um bom condicionamento aeróbio, aeróbio, tem, fica menos quebrado no treino de musculação. Uma das razões de eu começar a fazer, uma das razões de eu ter começado a fazer cardio, tá sem áudio? Tá bom, vamos resolver já. É, tirei aqui, o microfone ele parou de funcionar, precisa ver se, tirando o microfone ele volta, né? Então, quando eu comecei a fazer cardio, né, o que eu queria era melhorar o meu físico de uma forma crônica, né, de uma forma tardia, e aí foi o que eu consegui, foi o que me permitiu fazer alguns tipos de trabalho com o meu físico pra ele ter uma progressão maior. Então, quando você fala de cardio, por exemplo, eu acho interessante que você tenha essa preocupação, porque se você fala, por exemplo, de uma preparação que você quer fazer, que você quer que seu físico fique extremamente especializado, meu, não dá pra fazer isso simplesmente treinando musculação. A menos que você tenha uma genética privilegiada, o que pode acontecer também, né, mas não se mira nas pessoas que não fazem cardio e tem um físico excelente. Normalmente, isso é uma exceção, não é uma regra, tá? E eu acho que você não deve ter essa preocupação, às vezes, de ficar olhando a sua qualidade muscular de uma forma sempre aguda, sabe? Porque toda modificação que a gente faz no treino, ela tem uma fase super aguda, que o seu físico dá uma melhorada, e aí, ele tem uma fase aguda, o seu físico dá uma piorada, e ele tem uma fase tardia, onde o seu físico estabiliza. E aí, você começa a achar que o seu físico, ele tá naquilo que a gente fala, né, tá num platô. Na verdade, não. Ele só tá ganhando capacidade pra ele conseguir evoluir mais ainda, né? Lembra que o que manda em tudo que a gente faz, na verdade, é a quantidade de trabalho que a gente consegue realizar. Olha como é... não é simples, né? Não é só uma... não é só uma quantidade de trabalho que você consegue realizar, na verdade. A quantidade de trabalho que você consegue realizar, dentro da perspectiva do que você consegue se recuperar. Então, não adianta amanhã, né? Que foi o que a gente falou no The Load, no podcast com o Belmiro, né? Não adianta a gente simplesmente... Ah, amanhã eu vou fazer 40 séries de treinamento, né? Isso não é assim. Você tem que fazer uma progressão. Por isso que uma das coisas mais difíceis no treinamento, principalmente no treinamento de alto desempenho, é você fazer a progressão correta pra você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.